As imagens assustam. As faíscas causadas pelo atrito da moto no asfalto iluminavam o caminho por onde o caminhão passava. Motociclistas, sem entender o que estava acontecendo, compraram a briga e começaram a persegui-lo. Segundo alguns moradores aqui do Jardim América que não querem gravar a entrevista, que têm medo de represálias, a situação começou na Praça Nova Suíça. Uma jovem, em uma moto, teria se chocado contra um caminhão. A moça caiu, teve escoriações leves, porém a moto ficou engarranchada embaixo deste caminhão. E por 2 quilômetros e 400 metros, essa moto foi arrastada. Os motoqueiros que estavam passando pelo caminhão viam a situação e começaram então a perseguir este caminhão, pedindo para que o motorista parasse e retirasse a moto. Ele só parou aqui, na rua 137, no Jardim América, onde ele tem um estabelecimento comercial. Só que, segundo testemunhas, os motoqueiros quase lincharam o homem. Hamilton foi um dos motociclistas que participou da perseguição. Ele conta que, como já sofreu um acidente, se viu na situação. Na hora, só pensou no pior. Você já imagina uma pessoa debaixo de uma Ferrari daquela com... Nessa, a gente faz isso, que vai poder ter uma explosão, alguma coisa, né? Veio os outros motoqueiros também, a gente sabendo o que fazer, a gente foi atrás pra vestir algum copo, alguma coisa, né? A mulher e o empresário não quiseram participar da reportagem. Mas as imagens nos fazem pensar no porquê de tamanho estresse no trânsito. Imprudência dos outros, né? O ponto não dá certo, o ponto de cipa. Aí acaba que a pessoa estressa. É porque todo mundo dirige muito mal, principalmente quem fica nervoso. E aí, como não sabe dirigir, fica brigando com os outros. Esse especialista em trânsito diz que tudo começa quando não se cumpre o básico, as regras. Quando começa muito desrespeito, isso vai estressando muito mais as pessoas. Não é porque a pessoa invadindo o teu direito, a pessoa te fechando, a pessoa te tomando a tua vez, não respeitando, colocando em risco a tua vida. Então, tudo isso que leva as pessoas a ficarem muito mais estressadas e da onde muitas vezes acontecem esses atritos. E a solução para a tamanha brutalidade está na preferência. Sempre dê a vez para os outros. Tem esse princípio. Eu sempre vou dar a vez para os outros. Você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. Eu já fiz medidas várias vezes. Você não vai perder tempo. Dá a vez para os outros. Sempre vai cedendo. Na medida que a pessoa passa a ter esse comportamento de deixar os outros passarem, deixar aquele apressado passar, ela vai viver muito melhor. A gente acaba transferindo o nosso lado emocional para o ato de dirigir. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão mais ansiosas, nervosas, mais irritadas, mais impulsivas. Tudo isso vai acarretar ali um desentendimento, uma irritabilidade, no momento de ter que respeitar as leis de trânsito. Jesus Cláudio é taxista há quase 20 anos. Ele diz que viveu muitas situações tensas no trânsito, mas descobriu o segredo para dirigir pacificamente. O segredo é a gente manter calmo, não discutir no trânsito. Para a gente ter um trânsito mais legal, a gente precisa ser mais gentil e entender que quando a gente coloca ali nossa mãozinha atrás do volante, a gente tem que agir com paciência, com tranquilidade e entendermos que estamos em um ambiente social, onde todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres.